Pessoal, então, muitas pessoas reclamam da imagem da TV TCL, que seria uma imagem lavada, uma imagem nu. Quando vai para os tons de preto, ela fica muito acinzentada e quando vai para o tom de branco, ela fica com a imagem com as bordas brancas aqui, né? Então, e também reclamam da cor, que fica uma cor lavada. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que faz para mudar, para tirar, melhorar essa configuração da imagem numa configuração que vai ser totalmente manual. Nessa configuração, a gente não vai usar nada de artifícios automáticos, tá? Então, o que interfere nisso? Quando você coloca um artifício automático, que é o caso do contraste local, do contraste do brilho dinâmico, essas ferramentas, a cor automática, essas ferramentas vão trabalhar com o processador da TV para te entregar uma imagem, que muitas vezes não é a que você quer. Então, nesse modo, você vai ter sempre a mesma imagem que você escolheu. Então, para fazer uma configuração da imagem, a gente precisa clicar nessa tecla, que é a engrenagem, onde vai abrir ali o menu imagem. Vai com o OK aqui do controle remoto. Vamos optar sempre por padrão. Padrão, ele tem mais funções do que as outras configurações. Ah, então, aqui, só que antes, pessoal, de você fazer sempre uma configuração, você precisa estar, você precisa reiniciar a tua imagem, certo? De um por um. Se você está no padrão, você reinicia o padrão. Se você está no filme, se você está no padrão dinâmico, você reinicia a imagem. Do Smart HDR, você reinicia a imagem. O Sport, você reinicia a imagem e filme. Todos aqui você precisa reiniciar, não é você reiniciando lá que vai apagar todos, certo? Aqui, pessoal, se você deixar o cursor em cima, ele vai dar uma pré-visualização de como é que ficaria essa imagem na sua TV. Pode ver que ele vai alterando. O padrão, ele é um pouco mais claro. O dinâmico, ele escurece um pouco mais. O Smart HDR também, ela deixa um pouco mais claro. O Sport deixa um pouquinho mais escuro. E o filme, mais escuro ainda. Então, ali, você já tem uma pré-definição. Então, você vai descer aqui até... Lá no final, depois de aplicar a todos os modos de imagem, você vai clicar em reiniciar a imagem, certo? Reiniciou a imagem, aqui vai estar a imagem normal de padrão. Primeiro de tudo, pessoal, a base de uma boa formatação... Deixa eu colocar mais para frente da TV agora. Vamos focar só na TV. Aí, tá aí. Vamos focar só na TV aí, a imagem. Então, para você ter uma boa imagem, você vai começar a formatar ela pelo ajuste do brilho. Então, vamos trabalhar sempre no contraste. Então, você vai chegar com esse contraste e você vai aumentar ele até o máximo, certo? E dentro da imagem, vamos escolher aqui uma imagem de fundo para essa nossa formatação. Então, aí, pessoal, você localizou a imagem. Agora, vamos fazer o tratamento dessa imagem. Primeiro de tudo, vamos em configurações avançadas, ajuste de brilho, contraste, vamos colocar ele para 100 e vamos diminuindo. Pessoal, veja como está branca a imagem aqui. Então, você vai descendo até você ver que essa branquidão, como a imagem não fica tão lavada, para você sempre deixar as suas configurações é entre 50 e 80. Então, vamos deixar aqui em 80 o contraste para ajeitar o branco da imagem. e o nível de preto é igual ao brilho, certo? Então, você pode aqui... O brilho já é diferente. Você vai diminuir, vai deixar ele no zero e vai chegar até um ponto em que não fique tão acinzentado e não fique tão preta a imagem, certo? Então, você vai subindo, vai subindo. Quando o tom de branco começar a aparecer aqui de volta é que você vai diminuir, que você vai parar. Está vendo? Estava sem praticamente definição nos tons de branco e estava... Esse preto estava tomando toda a imagem do branco na tela. Já o branco, eu não aconselho que coloque... O nível de preto, eu não aconselho que coloque muito alto. Por quê? Porque ele vai ficar com a imagem bem acinzentada. Vou colocar no 100 para você ver como fica cinza a imagem, certo? Então, eu aconselho ser algo em torno de 60 e... Algo em torno de 60. O tom de preto. O contraste dinâmico a gente vai desligar, porque senão ele vai alterar a tua configuração. desligar também a esticagem de imagem. O brilho vai deixar também em brilho dinâmico desligado. Contraste local desligado e gama no zero. Aí sim, depois que você fez essa configuração, aí sim que você vai para a luz de fundo. A luz de fundo, pessoal, você pode deixar entre 50 e também pode deixar em 80. Nunca mais que isso e nunca menos. Então, eu vou colocar aqui um meio termo em 70. Aí você clica para voltar. É ajuste da cor. O que é ajuste da cor dinâmica? O que vai acontecer? se você colocar ajuste da cor dinâmica, o próprio sistema da TV vai trabalhar para te entregar uma cor que ela ache que é boa ou não para a sua TV. A saturação também da cor, sempre 50. Matiz, sempre 50. Aqui, na temperatura da cor, você pode colocar um pouco mais de cor nela e deixar no menos 4. Menos 4 quer dizer que ela vai tender a cores mais quentes indo para um tom de vermelho, sendo que o normal é o padrão da TV e para baixo, frio, é uma imagem sem cor. Eles vão retirar muito da cor da TV. Então, pronto, resolvido também a cor. A outra configuração diz respeito à nitidez da tela. Muita gente coloca isso aqui no 100, mas isso aqui a nitidez em 100 não quer dizer que a sua TV vai melhorar a nitidez dela. Pelo contrário, quando você deixa a nitidez muito alta, algumas imagens, ela começa a parecer uma imagem fantasma atrás do objeto principal aqui. entendeu? Então, o ideal de uma configuração de nitidez é você partir do zero e quando você achar que tiver uma nitidez que condiz com a realidade na imagem, sem nenhum borrão, é que você para. Uma boa configuração de imagem de nitidez, também ela é em torno de 50 a 80 também. Nessa nitidez, a gente vai deixar em 60. Redução de ruídos a gente pode desligar, porque também é um procedimento automático que vai alterar a tua configuração. Redução de ruídos MPEG e redução de ruídos normal, você tira os dois e desliga. Ajuste do movimento, eu acho interessante reduzir o desfoque, porque quando você coloca ele desligado, tem umas vezes que dá uma queda nos quadros no FPS da TV e já fazendo isso, não, ela trabalha para não reduzir os quadros na imagem que está sendo formada na TV. Backlight Scan, eu não gosto, mas é fica com essa imagem esbranquiçada aqui, entendeu? Então, isso aqui é mais uma configuração automática. A única que é o conselho mesmo de configuração automática é essa aqui, que ela se desligar, ela atrapalha o desempenho da imagem da TV. E a calibração de especialista não mexe, porque vai alterar o resultado das cores na sua TV. É muito difícil calibrar desta forma. E o ajuste de tela desliga o formato automático, deixa sempre a tela em 16x9, a imagem cortada para o tamanho do vídeo, você pode também deixar desligado. Aplicar aqui sempre em todas as fontes. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que eu entrei em um outro aplicativo e trocou a imagem? dois motivos. Se você assistiu um vídeo com HDR, ele muda automaticamente a imagem da sua TV. Então, essa configuração aqui não vai funcionar de nada, porque o HDR é automático e também porque você não ativou aqui. Muito provavelmente aqui está só em fonte atual. Você tem que mudar aqui para ficar em todas as fontes que você foi assistir. E pronto, pessoal. Aí está feita a configuração. É uma configuração para quem não gosta dessas bordas esbranquiçadas, não gosta da cor muito escura e não gosta de imagens lavadas da TV. Vocês vão ver que a qualidade da imagem vai ficar super top. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa configuração, se você quer passar alguma outra configuração para o pessoal aqui do canal e obrigado por assistir até aqui. Vocês são muito importantes para mim. Quem não se inscreveu já se inscreve no canal. Quem se inscreveu deixa um joia, deixa um comentário e também seja membro do canal. Até a próxima. Tchau!